Olá a todos, meu nome é Igor. Olá. Meu nome é Patrick. Meu nome é Marcos. E a gente está aqui hoje para mostrar uma partida de Brás. O Brás é um jogo de Martin Wallace, que se passa na Revolução Industrial na Inglaterra. E o objetivo dele é se industrializar, ganhar pontos de vitória com dinheiro. A gente vai ganhar o máximo de dinheiro possível, pegar empréstimos, fazendo o quê? Fazendo indústrias de algodão, minério de carvão e também minério de ferro. É um jogo basicamente de construir rotas. Você tem que suprir a indústria, montar e alimentar ela. Então, por exemplo, você vai produzir algodão, você montou uma fábrica de algodão, que seria daquela ali. E você tem também os portos que você vai montar na cidade. Se você conseguir fechar um contrato entre os dois, você consegue pontos de vitória e encame de dinheiro. Como é que você vai fazer isso? Então, por exemplo, aqui seria a produção de algodão. Você tem um caminho fechado para levar até aquele porto. Então, uma das ações é você falar que você montou, você fechou aquele contrato. Quando você faz isso, você ganha uma quantidade de pontos de vitória que está aqui embaixo. Então, por exemplo, são 2 e 3. E você aumenta um encame de dinheiro, que seria uma grana que você vai ganhar toda rodada. Então, se você fechar ali, sei lá, ali deu quanto? Deu 8 de dinheiro. Você vai andar, estou no 10, vou para 18. Cada trilha de dinheiro, cada trilha de encame, que seria essa daqui, embaixo tem uma quantidade de dinheiro que você ganha. Então, por exemplo, eu sairia de zero e iria para 4 de dinheiro no final de cada jogada que a gente faz, cada rodada que a gente monta. Além da indústria de algodão, você também tem as minas de carvão. Seriam essas daqui. Certo? Quando você constrói a mina de carvão, ela vem com a quantidade de carvão em cima dela, está ali. E você também tem as de metal, de ferro, que também vão vir com a quantidade de ferro em cima dela ali. Quando você constrói algumas, por exemplo, aquela de ferro, ela usa carvão. Então, para construir aquele tipo de construção, você tem que ter o caminho para o carvão ser levado até lá. Então, assim que eu construir, gasto um carvãozinho daqui, né? E quando essas minas são esvaziadas, todo mundo consumiu esses produtos que estão aqui em cima, é que sim, ela vai virar e vai aumentar o encame e a pontuação do jogador. Então, esse jogo interessante dele é que você quer que as suas minas se esvaziem. Não necessariamente com só as suas ações, você vai usar recurso de outros jogadores e outros jogadores vão usar o seu recurso para liberar a pontuação deles. Então, é meio que tomar lá da cá, né? Essas trilhas vão ser expandidas e você vai tentar melhorar. Ganhar dinheiro, com dinheiro mais ponto, mais ações você vai fazer e vai continuar a jogar. Outra fonte de ponto muito importante que tem no jogo também é contar essas bolinhas que tem aqui, né? São as indústrias completas. Quando você faz o canal, você conta quantas dessas bolinhas estão feitas, né? Então, por exemplo, esse canal que está aqui está valendo dois pontos, porque tem as cidades vizinhas e ele está com duas prontas. Se eu vou dizer que esse daqui o cara completou também, aí agora passa a valer três pontos naquele momento ali, certo? Então, é outra fonte de ponto importante. No final do jogo também, a cada dez dinheirinhos também vale um ponto. Esse jogo são duas eras diferentes, então nós contamos pontos duas vezes, tá? Então, a primeira era é quando a gente esgota a primeira vez o deck de cartas e a gente limpa todas as construções que são de canais, né? A gente praticamente destrói o tabuleiro todinho, que as cidades estão evoluindo e a gente passa para a era das estações de ferro, né? Então, as estradas de ferro. A estrada de ferro vai consumir carvão para ser feita e também libera esses novos caminhos que aparecem aqui no tabuleiro. Então, a gente começa a não usar mais os canais e a usar as estradas de ferro, tá? Então, como é que é o mecanismo básico do jogo, tá? Cada um... a primeira, a gente tira seis cartas do deck. Quando aquele deck acabar, aí sim acabou a primeira era, tá? A era dos canais. E a gente começa com oito cartas na mão, todo mundo. Essas cartas são de cidades, que estão no tabuleiro, tá? E também tem algumas cartas de fábricas que a gente pode construir, que vai ser o símbolo do que você tem, né? O carvão, o metal ou o algodão. Normalmente a gente faz duas ações no jogo. Só na primeira rodada, que é uma só. E você joga uma carta fora e faz aquela ação. Você, pra chegar no tabuleiro, você pode chegar em qualquer local. Você descarta uma carta de cidade e constrói naquele local, pagando o custo das suas construções. Cada jogador começa com a pilha de tiles. Uma pilha grande, tá? De tiles. Com as construções que você pode fazer. O custo delas vai estar sempre em cima, na parte direita, superior, né? Quando você chega no tabuleiro, eu vou usar uma carta de Liverpool, que é a minha primeira ação. Vou jogar fora. E vou pagar, pra construir um corte, custa seis dinheirinhos inicialmente. Então, aqui tem seis dinheirinhos. Coloquei ali. Paguei ao banco. O dinheiro também, que você gasta na rodada, ele serve pra definir a ordem do jogo também, tá? Então, assim, quem gasta menos na rodada, ganha prioridade nas ações, tá? Só que não era minha vez de jogar também, né? Eu era, tá certo. Eu tô como primeiro jogador. Então, aquele dinheiro ali que vai definir depois essa ordem aqui, em ordem crescente. Então, quem gastar menos, fica o primeiro. E depois vai para o próximo pessoal. Então, agora, se ele for amarelo, vai jogar. O Faro tá fazendo o desenvolvimento. Como é que funciona? Ele tem que gastar metal, né? Pra jogar fora os tiles que estão aqui em cima. Esses tiles, eles vão melhorar, vão ficando mais caros, mas também eles têm um retorno de dinheiro maior. Quanto mais fundo na pilha você tá andando. A ação de desenvolvimento, você joga uma carta fora, paga um metal pra cada tile desse que você quer jogar fora, certo? E tira ele do jogo. Que é como que você consegue descer nessa pilha aqui mais rápido. Só que o seguinte, o Faro, ele não tem metal, certo? Ainda ninguém produziu metal. Então, ele compra do mercado que nós temos aqui, certo? O metal, ele pode chegar, ele chega no lombo do cavalo aí, né? Nessa época. Então, ele... Você pode comprar ele direto. O carvão, que é complicado. O carvão, ele tem que vir a partir de um porto. Então, a gente só pode começar a comprar do mercado se tiver conexão com... Comprar carvão do mercado se tiver conexão com o porto, tá? Então, o Faro comprou aqueles dois ali. Custa uma libra cada um. Já pagou pro banco, né? Eu vou usar essa carta de Liverpool pra construir um porto lá. Aqui. Paga o valor, que é... Seis. Seis. Beleza. Jogou pra lá. Marcão? Como é que é o empréstimo? Ele joga uma carta fora. Ele jogou lá a carta de Liverpool. E ele tem a opção de pegar de um a três. De um a três pulos, né? Cada um desses valendo dez pontos. Dez moedas pra ele. Quanto você pegou? Peguei trinta. Pegou trinta. Cada moedinha vale cinco. Ele vai voltar, então, três posições. Ele é o vermelho. Um, dois, três. Quando você pega o empréstimo, você volta na cor, tá? Que você tá ali. Então, mesmo que você, por exemplo, que tá no catorze e pegue o empréstimo, você vai pro doze. Mesma coisa que você tá no treze. Então, são essas faixas de cores diferentes aqui que você pula, tem que voltar pra trás. E agora o encame dele, né? A entrada de dinheiro dele é de menos três libras ali. Então, ele já chega toda a rodada agora devolvendo grana. Então, acabou a primeira rodada, tá? A primeira rodada é só isso. A gente faz o encame já da próxima. Primeiro acerta lá quem gastou menos, né? Antes de terminar a rodada. Então, ficou... Quem gastou menos foi o vermelho. Vai ser o primeiro a jogar. Esse dinheiro volta pro banco. Ok. E começa a nova rodada com a entrada de dinheiro. Todo mundo tá com zero. O vermelho paga três pro banco. Manda três dinheirinhos embora. E começa outra rodada. A gente ganha cartas, né? Então, todo mundo descartou uma carta só. Todo mundo recebe uma carta do baralho. Então, agora o Marcão. Eu vou jogar a carta de flítor hoje. Certo. Aqui tá lá em cima, né? Lá em cima. Isso. Eu vou pagar... Lá no norte, né? Seis. A pessoa deografia que falava que não existe cima e embaixo no mapa. Vou pagar seis pro custo do... Do porto. Do porto. Todo mundo fazendo isso com a minha de porto. Ninguém fazendo fábrica. Porto. Tá. Pagou seis. Colocou seis lá na posição. Com a carta de Preston. Certo. Eu vou construir uma fábrica de algodão. Pagando doze. Presto. E passo. Certo. Depois é o amarelo. O far. Eu vou construir o shipyard aqui. Em Liverpool. Ele já vai fazer o barco? Na virada dezesseis. Certo. Essa... Só que você tem como chegar carvão ali? É, porque já tá no portinho ali do lado, né? O estaleiro, né? Sei lá como seria isso. É um tile que é uma bomba de pontos, tá? Ele não precisa ser desenvolvido. Não precisa ser alimentado nem nada. Só que ele custa um metal. Que ele vai comprar do... Do... Do mercado. Vai comprar um carvão de lá também. Porque ninguém produz ainda. Então tá barato. E... Ele dá dez fucking points aqui direto, tá? Mais dois de encame. Então é um jeitinho bem legal, né? De fazer funcionar. Vou fazer três seis do barco, mais um do carvão e dois do ferro. Ok. E só tem esse... Navio no início da rodada, né? Então... É... Na primeira era, né? O outro ali a gente não tem acesso. É... O jogo do Martin Wallace é assim. Tem uma pancada de exceções. Aquela região inteira lá, que é da Escócia, mais o Barrow and Furns lá, Aquela cidade não tem como acessar, porque é só linha de ferro, né? Aqui embaixo também, tem uma cidadezinha que você... Esse outro estaleiro aqui, você só chega na segunda era também. Então... Tem que ficar esperto com esse monte de exceções aí que ele acaba colocando no jogo. E o segundo é só... Uma estradinha. Tá vendo três. Certo. Então, o Farro gastou no total muito dinheiro. Vai ser o último na próxima. Já pegou ali... Me travando, né? Farro é dojento. Vamos lá. Agora sou eu que eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou construir em... Tem que olhar as cartas aqui. Viu o que eu tenho? Só um minutinho. As opções. Uma outra opção que tem no jogo é você usar as suas duas ações, descartar duas cartas e usar como se fosse um coringa pra construir onde você quiser. Eu vou fazer isso de uma vez. Eu vou descartar dois Oldham. Certo. Jogando os dois fora. E vou fazer uma ação como se eu tivesse a carta de Manchester. Tá. E ali em Manchester eu vou construir a primeira mina de ferro. Que é essa daqui. Custa seis. Cinco. Tá. Ela... Então, joga o cinco lá no banco. De carvão. De carvão. Perdão. Ela vem com... Quantos carvõezinhos? Dois. São dois carvõezinhos. É... Só que um já tem demanda do banco. Do mercado. Já manda pra ele? Não, porque não tem ligação com o porto. Então, aquele mercado se você tiver ligação com o porto ele já consome esses cubos que você precisa tirar dos tiles pra ganhar mais income. Mas, encerrei ele. Então, essas foram minhas duas ações. Agora seria o Rochinka, o Patrick. Sou eu. Vou descartar essa carta de Wigan. Certo. Vou construir uma mina de carvão aqui. E esse sim já aproveita pra colocar... Já pra alimentar o mercado. Ele me comprou uma aqui, né? Isso. Ele vai ganhar uma moedinha do banco. E a outra fica em cima. Fica em cima. Assim que ele tirar aquele cubinho aí sim ele já vira o tile e completa o contrato dela. Minha segunda ação é tomar essa carta de porto pra fazer um canal pra cá. Fazendo três. Primeiro lá, a ordem do jogo. Então, assim... Eu fiz, olha... Foram 15... O Fá é o último disparado, não? Não. Sou eu. 15... 18... Fá... Ah, não. Desculpa. Fá disparado. Então, amarelo pra último. Pra último, eu. Quem gasta mais... É a última. Isso. O verde e o roxo. O roxo primeiro. O roxo gastou três só, não? O roxo... Gastou... Não. Não, não. Tem oito. Então, o verde primeiro. Isso. Em entrada de dinheiro, o vermelho paga três. O amarelo ganha um dinheirinho, que é o único que tá com o encame aqui. Então, o jogo econômico é acompanhar como que tá a sua chegada de dinheiro. Você vai pegar empréstimos. O amarelo ganhou um de dinheiro, eu pago três. Pra montar, né? Ok. Eu sou o primeiro jogador. Minha primeira ação vai ser descartar uma carta de Liverpool, porque eu já tô lá. Então, ela não serve nada pra mim. Então, você tem uma gestão de mão aqui também. Vou fazer um canal, pagando três moedinhas. Joga três lá, por favor. Aqui. Um, dois, três. Vou fazer um canal pra Bolton. Certo? Nesse ponto aqui. Vou virar aqui. Apagando três moedinhas. Foco. Ok. E eu vou construir a mina de metal, tá? Essa mina de metal vai me custar cinco de ferro, né? Então, jogo cinco lá no banco também. E ela custa um carvão. Então, assim que eu colocar aqui, eu vou usar o meu próprio carvão, porque é o único conectado. A gente sempre pega do lugar mais próximo, mesmo se for do oponente. Ela tá pronta. E ela vem com quatro metais em cima dela. Certo? Quatro ferros. Só que o mercado tá precisando de quatro. Só que ainda não tem conexão com o... Então, eu mandei mal. Três, ele vai só assim. Ah, é verdade. O ferro, ele vai... Ele não precisa de conexão com o barco. Então, três, você já completa lá. Eu vou ganhar dois, quatro de dinheirinhos do banco, que ele já me comprou aquilo ali. E já tá faltando um só pra eu retirar aquele ferro dali e fazer o encame, né? Então, o próximo agora é o roxo, que é o Patrick. Vou gastar essa carta pra fazer uma fábrica de algodão. A carta de fábrica de algodão. Essa, como é específica, ele tem que ter conexão. Então, por exemplo, ele... Como é que ele tá fazendo? Deixa eu ver, eu não... Aonde você vai fazer isso, Patrick? Não pode fazer. Você não tem caminho pra ali? Tem. Ah, tem. Você é o roxo. Então, ele vai subir. Gravado. Control-Z ao vivo. Control-Z ao vivo. Que não vai ser ao vivo, né? Porque tá gravado. É. Vamos morrer. Queimar uma carta pra fazer uma outra coisa. Vou gastar... Vou comprar esses dois. Metais. Ok. Jogou... Tentou fazer um... Ele tá melhorando a construção dele de... Algodão, né? Então, ele gastou dois metais pra jogar dois tiles fora. E agora sim eu vou fazer... Com um prédio melhor. Blackware. Gastou uns 12. Tá. E, como ele usou aquela carta lá, lembrando, ele tem que ter caminho, né? Então, você tem que ter caminho da cor dele. Ele não pode usar um caminho de outro jogador pra expandir a rede dele. Pra isso você tem que jogar a carta da cidade ou jogar duas cartas pra ir a qualquer lugar do mapa. Depois é o vermelho. Depois é o vermelho. Eu vou jogar a carta de presta. Eu vou pagar... Vou trocar aqui. 3 ao banco. Pra construir um canal. Ok. E, com a outra ação, eu vou ativar o porto e a entrega de... Excelente. Então, ele tem um caminho, tem a produção e tem o consumo ali do porto. Ele acabou de ganhar... Quantos? 8 de encamin, né? Que é a parte do douradinho lá. Sobe 8 pra mim. Certo. Vou pegar o empréstimo. Certo. Deixa eu mostrar aqui. Então, o empréstimo de quanto que você vai pegar? 30. Então, falta 3 cores. Vou jogar botão fora. Não vou jogar essa de chipade que não precisa mais. E fazer mais um caminho com 3. Tá com ele? Pra onde faz? Pode mudar 2, deixa 3, né? Ah, maldito. Acabou a rodada, então? Vem a ordem do jogo lá. Eu gastei 3, eu sou o primeiro. Eu gastei mais. O último? O roxo é o último. E entre os dois, o verde e o amarelo. O amarelo gastou menos. Certo. O amarelo paga 2. 2 cartas pra cada um. Eu ganho 3. Vamos lá. Então, recebi mais 2 cartas. Certo. Eu tenho que tentar liberar aquilo que está complicado. Então, começa comigo. Correto? Sim. Na minha primeira ação, eu vou descartar essa carta. É de uma cidade que a gente não pensa jogar com ela agora. eu vou pagar 4. Vou descartar 2 cartas. Na segunda ação, eu vou descartar uma carta de estaleiro. Ok. Pagar 3. com o banco e construir um canal. Certo. Amarelo? Far? Não se preocupe. Vou pegar essa carta de 4 a 2 pra construir um caminho. aqui, cara. Vou pegar uma carta de novo. Nossa, nojento. Dá 2 e deixa 3. E dá, de novo, limando ali, muito contra. Nossa, puta merda. Puta merda, cara. Não quero cheio de figamento, o farro aí, né? Vou trazer o desenvolvimento com essa carta aqui. Pago 6. Aí agora ele tem que consumir do meu. Certo? Que agora tem caminho. Ele não pegou do senhor. A gente tinha que pegar. Não, você só ligou agora aqui. Não, eu não tenho o feno. Ah, é verdade. Então, É, você tem que voltar 2 de dinheiro, Marcos. Você tem que pegar esse meu aqui. A gente deu mole aqui. Você já teve gastado esse aí. Aí então, eu. Você ganhou 2 de dinheiro. 2 de dinheiro. E, como liberou aqui, eu ganho 3 pontos, mais 3 de encaminho. 1.000 euros. Não, perdão. Não é daqui mesmo. Não, aqui foi pro canal. É, foi pro canal. Você não colocou o dinheiro dele? Não, eu não paguei o dinheiro. 2.30. Mas eu peguei o dinheiro de volta, que ficou mais barato, achou que ficou assim. Consertando a borracha. Trocando nada. Assim. Ok. Vamos lá. Tá, o Farr construiu. Mais um. Foi. Agora o Farr fez o que eu queria. Eu teria que ter a cidade direitinho. Ele me bloqueou ali naquele canto. Eu não consigo ir pra ali, mas não. Eu vou tentar, então, fazer o seguinte, vou descartar Manchester, porque eu já tô em Manchester. Não adianta nada eu ficar com essa carta. Vou pagar 3, antes que eu faça mais, mais estradinhas ali, me bloqueei. Vou colocar aqui. Em caminho pra Stock Home. Então, o meu vai ser o seguinte, eu vou pagar 12, tá, e vou construir um algodão aqui, Uma falta de algodão. Tá ótimo, Obrigado. Pronto. Vou descartar essa carta pra pedir um empréstimo. Certo. 1, 2, 3. Patrick, eu volto. 10 segundos. E vou flipar essa e essa. Que são as duas fábricas de... Vou descartar uma carta aí. Certo. Ao mesmo tempo, ele conseguiu fazer 3 aqui de encame do porto com 5 do... do... da fábrica dele. Então, ele fez o jogo de contrato, são 8 de encame. Vou voltar a andar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, valeu muito a pena. Ele voltou 3, andou 8 e conseguiu a grana nesse meio intervalinho aí. E agora o último? Ok. Vou ver se aqui eu tô com o primeiro agora. Gastou nada nessa jogada, né? Tá resolvido. Excelente. Agora vamos fazer nos encames. E o Patrick recebeu os 3, correto? Uhum. Fára 2. Fára paga 2. O verde ganha 2. Tá? Tem um numerozinho aqui. O verde ganha 2. E o vermelho e roxo ganham 3 de dinheirinhos. O verde ganha 2. Vou descartar essa carta. para fazer um canal aqui. Eita. Pagando 3. E vou fazer com essa carta de porto. Um porto em Elsmellport. Por que que vale muito a pena? Ali já tá todo mundo praticamente vai construir. Então isso aqui vai dar uma grana, vai dar uma pontuação muito boa para ele. Foram as minhas duas ações, agora é o vermelho. Ok. Marca. No Blackburn eu vou pagar 7 e construir aqui uma roja de metal. E jogando fora minha outra carta de Blackburn eu vou pagar 3 e construir um canal. E aí vai dar um total de 10. Paguei agora. Ok. Isso. Usou o carvão. Ativou aqui. Aumenta 3 no caminho do vermelho. 4 no roxo. E... Só 4. Só 4. Tá. Então... E aí vai direto para lá para o que ele manda lá e eu ganho aquele dinheiro. Vai? 8. Então eu vou pegar o 10 e rompo o 2. Vou usar essa carta aqui para fazer o desenvolvimento. Certo. Então ele tem que consumir metal. Exatamente. Ferro. Ele vai ter que pegar do cortinho porque não tem no tabuleiro. E aí o que? A segunda ação vai ser colocar uma fábrica também de ferro. E o Manchester. Excelente. Pago 7. Ele tem que consumir um carvão dessa daqui. O carvão mais próximo é o meu. Tá. Então esse carvão é consumido. Me dá um encame de 4. Então o verdinho vai para 17. E o dele vem com 4 metal em cima. Então aí então vai um ali e 3 para o mercado porque tinha espaço. Que isso, cara. Tem uma mega moto passando. 4 dias aqui. Não está aqui seguindo aqui, né? Tá. Minha primeira ação eu vou jogar a carta de Stockport onde eu já estou. Não posso construir duas vezes. Estou com a mão muito ruim. Um ano de conseguir bater o recorde da mão. Vou fazer essa entrega aqui. Vou virar a minha fábrica com o meu próprio porto aqui atrás. tem caminho mesmo que seja por canais das outras pessoas. Eu ganho mais 8. Então estou com 17 para 25. Ali tem metal. Metal agora não interessa. Eu vou gastar mais uma ação de Preston. Eu tenho aqui uma carta de Preston. Porque o único jeito de acessar lá em cima aqui lá no norte é via eu não tenho dinheiro, né? Então o meu vai ser empréstimo. Volto o Preston fica a dica eu vou jogar Manchester fora de novo que eu já tenho e vou pegar empréstimo porque o negócio está feio do meu lado. Agora que eu consegui subir se eu pegar um empréstimo eu já estou com encame de 8. Eu pego 10 de dinheirinho aqui. Vale a pena? Vou pegar mais um. Vou pegar 20 de dinheiro só. Então o verde vai para o primeiro e o resto só 10 não. Então agora o resto tem o resto também. Todo mundo vai só 10. Isso. É importante. Agora nós vamos jogar com 6 cartas só. Então assim a era vai acabar acabaram as cartas do deck lá em cima. Não pode pegar mais empréstimo nem isso. Ainda pode pegar empréstimo e a gente vai jogar com isso aqui até acabar. Encame o amarelo pagou 2 o verde vai ganhar 6 ok o 3 para o roxo e 5 para o roxo e 4 para o vermelho. Ok. E o verde começa jogando. Então o verde vai começar fazendo agora sim o Preston vai jogar um Portinho emprestam pagando 6 clipei sem querer não. Ah não tem que fazer um primeiro um vou descartar um embaixo de ferro e vou pagar mais 3 um dois depois não troca aí dois de troco e vou fazer um canal em direção a uma casa muito bem pode ir eu vou gastar essa carta de para fazer uma fábrica aqui vou pagar 12 vou virar ela com esse motor olha lá embaixo ganhar 8 2 3 1 5 6 7 8 6 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 15 12 12 13 13 13 13 15 14 15 15 15 15 15 19 19 20 20 20 20 13 21 22 22 23 23 24 24 23 23 24 25 26 25 26 Ou seja, aqui vira 10 e construa uma ligação aqui. Como que você vai fazer essa ligação? Aqui eu posso. Pode. Ok? Ok. Então, Far. Eu vou jogar Poltor. Carta de Poltor? Eu vou jogar Coley. Vou fazer o empréstimo. Ok. Quantos? Três. O Far está jogando na FMI. Cartilha do Porto. Fazer o desenvolvimento. Vai ter que comprar no mercado de novo. Um é daqui? Ah, tem um aqui? Então liberou para ele mesmo, safadão. Mais um. E o outro eu paro. Depois dele, acabou. Não é isso? Amarelo. Vem a posição. Vamos atualizar lá. E encame, eu já vou far para H2, roxinho ganha 9, e verdinho 6, verdinho 6, você ganha roxinho 9, e o vermelho é 4. Carta do caravão para fazer o desenvolvimento de 1, eu pago 3, segunda ação eu vou gastar, Mancaster, pagar 7, Ok, então agora é o verde, o verde vai lá em Mancaster também, vai fazer o algodão, pagando 12 caro para caramba isso, A outra ação ele vai enviar para o próprio porto ali, Mancaster, Preston, descartando a carta de porto. Sobe 8 no track de encame. Tá, eu vou para 30, são 10 por rodada. Eu vou descartar essa carta de porto, vou, aqui vai me custar 5 né? Deixa eu ver, 5, são 2 e a gente já pega da linha de 3 né? 5, isso vem para cá, 5 eu vou descartar 2 tiles, a minha segunda ação é jogar fora a carta de Mancaster, para construir, pagar mais 3 ali, construir mais um canalzinho aqui. Eu vou fazer aquela ação de descartar 2, fazer uma construção, em qualquer lugar né? Uhum. Vou fazer essa aqui. Nossa, aí manda bem zaço. Vou pagar 5. Ele paga 5, só que a mina dele, ela vem com quantos que tem? 6, 7, 8. 4, então praticamente ganhou dinheiro e tem gastar um carvão do Marcão aqui ó. Isso. Um carvãozinho aqui. O muito legal nesse jogo, é que cada uma das construções tem uma dinâmica diferente. Então por exemplo, a fábrica de algodão, ela começa dando muito dinheiro e termina dando muito ponto. É bem legal. Terminou aqui. Terminou. Resolver. Aqui em primeiro lugar vai ser o roxo. Gastou 5. Última rodada. Agora, porque a gente só tem 2 cartas, vai ser o final da primeira era. Olha lá. Eu vou fazer as duas ações de uma vez, vou fazer dois canais, vou gastar 6. Então, o que que ele fez? Essa cidadezinha aqui, Norwich, ela só vale ponto aqui, tá vendo? Então assim, ele acabou de ganhar dois pontos aqui pra esse canal, mais dois pontos pra esse, mais dois por ligar aqui embaixo. Então, vale muito a pena o que ele fez aí. A pontuação por canal é muito importante. Agora é o vermelho, Marcão. Vou jogar fora a carta de Burry. Pagar 3 ao banco. Você vai enterrar ela? Vou enterrar a carta de Burry. Fiz o canal. Ok. E ele ali já fez o contrário. O Marcão já veio por fora, então assim, ele vai lá na cidade externa, né? E continua construindo pra cá. Sim. E com a segunda em Rockdale, eu vou pagar 9. Então, deixa eu pegar uma volta aqui. E construir essa mina de ferro aqui. Agora eu tenho ligação com a mina de carvão. Já pega lá mais um carvãozinho. Um carvãozinho daqui. Veio, são dois, quantos? Não, não, não. Não, não, não. São cinco. Entra um aqui. É um do mercado. E quatro em cima. Então, já está abastecido ali onde ele pode fazer. Então, o meu vai ser mais simples. Desculpa, eu sou o último. Gastei muito. Eu vou gastar o 4.000, o padrão 14. Consumindo o último carvão daqui. Vai pra cá. Exato. O vermelho ganha 7 de encame. Vai pra 25. Não de encame, né? 25 na posição. Então, o que eu vou fazer é o meu ponto aqui assim. Eita. 7. Então, o far sai de 8, que está pagando menos 2 de encame. 15. 15. E vai pra 15, que é 3 de encame. Só que a pontuação aqui vai contar agora. Agora é o verde retardatário. Vai fazer o seguinte. Vai usar uma cartinha dessa pra fazer... Isso daqui não vai ser jogado fora, né? As minas não são jogadas fora, né? Da primeira era. Sim. A G1, né? É todos os tais níveis 1. Certo. Nível 1 saindo também. Beleza. Então, eu vou jogar uma carta qualquer. Vai ser Liverpool, porque eu não posso construir lá mais. E vou fazer uma mininha pagando 7. Ou melhor, eu vou pagar 10 uma vez, porque eu vou fazer um canal e uma construção. Tá? Então, joga 10 pra lá. Vai. Construção. Vai ser aqui. Não sei se vai servir. Com uma mina. De 7 e 3 carbons. Aqui em cima. Em Old Han. Presunto velho. Rodei a piada do Fernando. Vou comprar aquele tutorial. Vai lá. Acabou a minha jogada. Todo mundo jogou. Aí, é o final de era. A gente entra pra parte de pontagem de ponto. E faz aquele esquema. A gente vai olhar os hexágonos. Tem a horda ali em cima. Eles vão montar. E a gente começa a pontuar. Então, o que vai acontecer? Pode fazer do verde primeiro, que vai ser medíocre. Só pra gente acompanhar. Vamos fazer as fases. Então, por exemplo, de ponto de vitória. Eu tenho essa virada. Então, eu tenho 3, 4, mais 3, 7, mais 2, 9, mais 2, 11. 11 mais 3. 14 pontos. Então, vem uma cartolinha pra cá. Certo? 14 pontos iniciais. E eu vou fazer a contagem dos canais também. Então, por exemplo, eu tenho esse canal. Vou virar pra cá. E ele vale 1 ponto aqui, dessa cidade, mais 2 daquela ali. Então, são 3 pontos. Aí, vão contando assim. Deixa eu dar uma flipada inicial, que não precisa, né? Mas é só pra marcar. Então, 3 pontos para o verde. Ali, mais 2. Mesma cidade. 2 pontos. Aqui, mais 3. 3. Essa daí mesmo. Então, aqui. Ah, tá. Mais 2 somente daqui. Isso. Aqui, 3 de novo. E acabou. Ah, não. Tem ali em cima. Aqui são 3, 4. 5. 5, perdão. Tem mais uma ali em cima, tá? E essa seria a pontuação. Eu fiz medíocres 27 pontos nessa primeira era. E a gente vai começar a contar do pessoal também, tá? Então, só um minuto. Então, feita a pontuação ali. Estamos mais ou menos nessa situação, ó. Eu fiquei com 27. 29 pro Marcão. 31 pro Patrick. E 35 pro Far. Então, agora é o seguinte. Esse é o final de era. Nós já tiramos os tiles de canal. E agora, todas as construções que forem nível 1 são removidas também do jogo, tá? Então, assim. Elas já pontuaram. Elas liberam espaço pra próxima era pra gente pegar também. Então, o que que tem aí que vai embora? Ó. Essa aqui, ela tem inclusive um canal pra mostrar isso. Essa daqui, inclusive, é o seguinte. Ela só pode ser construída na época do canal. Então, se a pessoa não fizer indústria de algodão, depois ela tem que usar desenvolvimento pra jogar isso aqui fora pra conseguir seguir. Que é o caso da besta aqui. Que deixou lá uma de canal aqui. Vai ter que gastar uma ação pra fazer isso. Tá? Então, a pessoa tá limpando o tabuleiro. Zerou praticamente, tá? E agora começa a segunda era. Que é a era que nós temos as estradas de ferro. A estrada de ferro é um pouquinho mais cara. Tá? Então, assim. Cada trilho daquela custa 5. Só que tem uma ação que você pode pagar 15 e fazer 2 em sequência. Cada trilho usa um carvão também. Então, a gente vai começar a ter um consumo de carvão bem alto aí no jogo. Tá? Pra as coisas funcionarem. Certo? Então, agora a gente vai fazer um encame de novo. E dar novas cartas. E começar de novo o jogo aí. Minha primeira ação. Vou construir em presunto velho. Olha aqui a gente soltou. Ai, mano. Essa daqui. Custa 7. Escutar o carvão ali. Olha que bosta, hein, Patrick? Meu monopólio de carvão foi ameaçado ali. Minha segunda ação. Vou descartar uma carta que não interessa. Pra fazer essa daqui. Pagando 15. Certo. Gastando 2 carvãozinhos. Aqui. Olha que nojera, Patrick. Aqui. Aqui. Cadê aqui? O Patrick me deu um alé. Violento. Acontece que aí a tática é gibri. Pois é, cara. Nojentão. Nojentão você. Que aí agora eu tô travadaço. Esse daqui. Vai embora o Koune. Eu vou fazer uma linha ferro. Pagando um carvão. E 5 de dinheiros. Ou faço duas na vez. Acho que vou fazer duas na vez. Então. Paguei 15 também. E... Eu vou construir ali mais um. Dois carvãozinhos. Saindo aqui. Vai ser jogar um Alan Sport. Que já tem gente ali. Que é o Patrick. Joga lá fora. E... Vou desenvolver meu cotton mill aqui. Então vou ter que pegar... Um. Dois. Daqui. Já tá ali de graça. Ajuda o nosso amiguinho. E joga os tukens de desenvolvimento fora. A minha carta de carvão. Eu vou construir... Uma mina de carvão aqui. Por 7. Então vai abastecer. Vamos gerar 3 carvões ali. Ok. Eu vou pagar 15. Para construir... Para construir... Duas vezes. Duas vezes. Eu tenho dois carvões para tirar daqui. Então... Vou construir duas vezes. Aqui. Aqui. E vou jogar fora. Essa carta. Ok. De uma ação. Vou gastar... Essa de porto. Pagar 15. Fazer duas. Estradas. A primeira. Aqui. A escolha do... Verde. Fiquei para ele aqui. Isso. 2. 7. Opa! Que beleza! E a segunda aqui. Pera pra ver... Ah! Fodei a lança. Vai virar ali. Aqui. Tira do outro. Ele me mudou de ideia. Isso consumiu aqui, né? Consumiu. O vermelho. Jogou o vermelho para... A segunda ação. Eu vou jogar fora a carta... de Burry. Para fazer o empréstimo. Ok. Vamos lá. Arrumar lá a ordem. E já fazer a próxima rodada com o encaminho. Tá? Então... Só fazendo uma parcial aqui. Como é que o pessoal está ganhando. O amarelinho ainda continua ganhando... Zero. Agora. O verdinho está com 13. Vermelho 11. E 10. Tá? Enquanto o pessoal arruma ali... Já volto. Sou eu então. Eu vou usar Blackbird. Vou construir... Uma mina de carvão. Tá? Que vai me custar agora... Oito dinheirinhos. Três e oito. Marca um põe lá, por favor. Marca um põe lá, por favor. Vou construir aqui, ó. Essa mina agora é minha e já começa a usar metal. Então, eu vou pagar um dinheiro a mais. Tá? Porque eu vou... Oi? Mas não... Ah, ele teleporta, né? Então, eu pensei que ia comprar do negócio. Vou pegar aqui de graça. Volto meu dinheiro. Ajudei o parceiro. É... Ele vem com quatro carvões. Neste ponto aqui. Então, vou tentar pegar uma região mais central. Vou descartar um na... Fabriqueta. De algodão. Pra fazer uma linha férrea aqui consumindo. Um carvão, que é mais próximo. Que é meu mesmo. Mais cinco de dinheirinho. Pra colocar mais um ali. Deixa eu ver se eu faço mais uma de uma vez. Esse carrãozinho foi embora. Oi? Não tenho. Fazer duas. Ah, é quinze, né? Eu tô com treze. Eu tô com oito de dinheiro só. Tô ficando abaixo da... Da grana. Então, foi só isso. Vou gastar duas, Chester. Fiz altos planos e já perdi tudo que ele ia fazer. Menos sete. Ok. O povo disputa o fornecimento de carvão. Com o número de todos que eu acredito. Jogar um burley pra fazer um teste. Tá jogando é no... Limite do dinheiro. Tá. Limite baixo. Ficou bom. Tá sempre trocado. Não precisa apagar. Fala pra cagar meus planos aí, rapaz. Vai tá acabando o ponto de todo mundo aí. E eu vou descartar... Descartar... Agora começa a ficar muito mais caro construir as... Descartar essa carta. As ferrovias, mas... Pra fazer... Duas estradas. A primeira vou fazer aqui. Mais quinze. Aqui. Certo. Já descola os pontos ali. Aqui. A primeira uso isso. Ele pode fazer aqui? Não, né? Você não tem a roxinha. Não pode. Mas ele precisa ter cidade aqui, não? Não, não. E aqui? Então aqui... Esse aí vira. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos apagar os cinco, né? Olha aqui, ó. Flip muito. Faz um porto. Apagando. Sete. Eu vou descartar essa carta. Vou pegar o meu empréstimo. De trinta. De trinta. Então volta três para mim. Pode ir. Um. 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 Dois. Uma. Um. Um. eu tô ficando em dois, um, o segundo eu vou comprar daqui, fazendo um, e tirar dois talhas, correto? Vou tirar esses dois talhas. Quais foram? Os dois de barco. Estaleiro. Estaleiro. Os meus barquinhos estão lá no zero ainda, cara. Eu teria que fazer, eu teria que evoluir, um, dois, pra depois ter carvão e metal. Eu falei aqui em dezesseis, oi, tá fiel. Tá, acabou todo mundo, vamos fazer o ajustar e distribuir em câmbio e depois o pessoal de novo. Só voltamos. Minha primeira jogada, eu vou usar a carta de estaleiro. Vou pagar uma quantidade absurda de vinte e cinco, vou construir um estaleiro aqui. Usando metal. Um carvão que eu vou tirar daqui. Vou pegar do meu, mais próximo. Aqui. E um metal. Por um, eu vou comprar um metal daqui. Ok. O carvão você tira o meu. É. É mais próximo. Um, dois. Ah, só passando daqui pra cá. Isso. E aí ele, e eu vou botar um metal e eu, entendo. Certo. Esse é vermelho. Ok, beleza. Minha segunda jogada, eu vou jogar fora Blackburn. Vou pagar. É, quinze. Certo? Uhum. Vou te ajudar aqui agora. Que beleza. Tá precisando. Vou consumir dois carvões aqui. É o mais próximo, né? Ou tanto faz aqui. Tem que ser o mais próximo. Tem que ser o mais próximo. Tem que ser o mais próximo. Um, duas estradinhas. Vou gastar a carta de... Pagar quinze. Vai ter duas estradas. Como que eu posso ter feito isso aqui? Tá... Tá errado, né? Tá errado. Tá fora. Tá ali pro dia. Às vezes não é do dia. Ah, é da ali, sim. Ah, é da ali, sim. Ele foi afoito. Esse. Esse. Sete. Da menina. E aqui, seis por vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu vou fazer o outro. Ih, já pegou o outro. Três, vinte e cinco. Acampada de gente rico, cara. Não ganhou com vocês, não. Põe na casinha dele aí, Patrick. Na sua frente o dinheiro. Pra amarelo. A fortuna, hein. Caramba. O negro tá na grosseria. Eu achei que era o seu último disparado. O pessoal tá na grosseria. Tem mais três ali, ó. Né? Tem três ou mais que você? Um, dois. O ovo está na grosseria. Mas você não conseguiu ativar ele, não? Da tela. Aqui, né? Eu vou descartar um porto pra fazer uma estrada de ferro. Tá? Vou pagar cinco. Aqui. Aí, pra mim, Patrick, faz favor. Vou colocar uma estrada de ferro aqui. Comprando um carrozinho. Então, tem que pagar uma a mais. Paguei seis. A outra que eu vou fazer vai ser uma mina de ferro. pagando essa minha mina vou ter que comprar mais um carvão. Agora, por dois, ela custa nove. Então, são quatro. Nove. Olha lá. E ela vem cheia com quatro é... quatro negocinhos de ferro. Só que tem um gata três ali. Então, fica um neo. E eu ganho agora... Quatro. ... três, quatro de dinheiro de volta. Ok. Só isto. Vou construir um antes de ter esse carro aqui. Paga sete. E... Ele abastece isso aqui? Sim. E chega nesse ponto aqui, né? Isso. Então, eu ganho um, dois, três, quatro. Quatro de dinheiro. Você já chega flipado? Já, né? Vou usar uma carta de... Deixa eu tirar, deixa eu ver pra cá. Porto. Vou pagar 15. Nossa, muito gastou. Eu já construí duas coisas dessas. Uma aqui. Aí eu pago um, não é isso? É, aqui você já está pegando mais moedinhas aqui. Está jogando nos links. E quando flipou esse cara aqui? Ganhou. Andou aqui? Andou. Você andou pra ele? Eu acho não. Não? Então, vamos lá. 44. Tudo que você está falando, é o roxinho, todo mundo jogou. A gente vai fazer de novo a reposicionamento e clame pra todo mundo. Ok. Então, o meu vai ser o seguinte. Eu vou construir em em Preston. Eu vou jogar uma um lugarzinho de tá? Você vai saber se tem um link? Tem, tem sim. Vou fazer uma fábrica de algodão. Sendo que eu vou pagar 14 mais um mais um mais dois do carvãozinho aqui. Então, eu pago 17, não é isso? 14 mais dois é 16. Tem 10. Toma. Mais um. A outra carta que eu vou fazer, eu vou fechar o contrato daquele algodão com uma cidade de Yorkshire. Tá? Como é que vai funcionar? Eu vou usar esse link aqui e vou fazer um eu vou usar um porto externo. Então, eu vou virar aquela de lá e aqui tem esses tiles que é do mercado distante. Então, como é que vai funcionar? Por enquanto, já vale 3 de encame. Se eu virar esse daqui só tem que ajustar. Menos um. Então, ele cai pro 3. Continua com 3. Então, é 3 mais 4 daqui. 7 de encame. Eu vou pra 50 aqui. Eu vou fazer essa fábrica aqui em manchas. Não carro um fora. Na carta de manchas. Gasto um desse aqui que você tem que pagar 2. Mais quanto que é? 14? Tem que pagar 16. 15, 16. E vou descartar essa carta pra flipar ela com esse. Vou ganhar 4, 5, 6, 7. 7 de encame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marca 1. Vou descartar essa carta. Brink, baby. Pagando 2 Eu vou fazer upgrade aqui. Certo. Virou só 2. Nossa, teve que comprar, né? Ok. Descartou 2. Descartou 2 aí pra mim. Deu uma melhoria na fábrica de algodão. Sim. Com essa carta aqui eu vou construir em uma fábrica de algodão. Aqui. É, então eu preciso de um carvão lá, ligam várias portas eu posso comprar 3 por 3. E eu consigo envio e outra ação. Ok. Próximo é o fá. Vou gastar essas duas cartas pra usar como coringa. empréstimo. Não, empréstimo, 2. É 660. Eita. Só tem mais uma oportunidade. É a última oportunidade. Não tem mais. Ele vai se botar o deck e acabou. É. É agora. Seria agora. Então, acabou. Eu teria que ter pagado 14 aqui também. Ok. Vamos acertar a rodada enquanto isso e voltar com a última não, a última rodada que tem que o deck vai esvaziar. Ninguém mais vai poder pegar empréstimo. Então, já voltamos. Vou fazer a estrada gastando essa carta. Vou pagar 15. Vou pagar 5. Só vai fazer uma só. Pega aí. Ele custa 3. 1. Eita. Ferra. Agora eu gasto essa aqui. Eita, Ferra. Ele fez uma estrada de Ferra. Fiz 4 pontos ali por baixo. Então, me obedeceu se... Atação. Vou colocar o carvãozinho e pagou 7. Ah. 3 carvãozinhos. Lá se foi uma jogada. Ganhou 8 de dinheiro. Já chegou flipado. Chegou flipado. Ok. O meu, então, vai ser um carvãozinho em... Então, carvão. Eu vou colocar em Blackburn. Pagando 7. Pega 7 ali, por favor. Também já chega flipado. São 3. mais 7 de encâmbio. Vou pra 57. 4 de... E 4 de dinheiros, por favor. Volta 4 de dinheiros. Agora, eu vou pagar 14 se eu tiver. Tem. 10. 14. Mas eu não estou jogando. Isso aí não vem pra cagar. 14. Mais 1. 15. Porque eu vou construir um algodal em... 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 em onde que eu tenho mais estrada. Stockdale. Pra isso, eu tenho que só jogar uma carta do Stockdale. Rochdale, né? Lino? Rockdale. Aqui. Pagando mais 14 e 15 pro banco, Tom. E tira um carvão. Tira um carvão, Zalma. Aqui. Soniu? Flipou? Não, não. Tem que fazer ação. O... algodão tem que fazer a entrega. Tô construindo isso aqui. Até aqui. Com os 14. Agora de voltar o meu dinheiro, aqui eu parei 15. Não é 15, é dia do meu. Uhum. Então eu fiz uma estradinha só. Aí você fez mais coisa. Deixa eu... 7. Toma 12. Mas aí você pagou 3 que custava o negócio aqui. Eu troquei o dinheiro aqui pra me dar o CD. Coloquei ela aqui, custa 14. Mas eu vou pagar mais um, 15. Minha segunda ação, eu vou descartar o meu domínio. Não, cara. Vai. A gente vai pagar mais um, caramba. No terceiro vídeo. Vai. Eu põe o dinheiro. Eu vou descartar... Eu vou descartar... Que porra nenhuma. Pra... Flipar a aula. Enviando pra cá. Ah, nojento. Então vamos lá. Pum. Menos 4. Caralho. um, dois, três, quatro mas você conseguiu, tá? então assim, se por acaso ela chegar no final ali o cara não consegue fazer esse envio mudou meus planos todos como se eu tivesse muito plano eu vou fazer eu vou fazer eu vou queimar isso aqui vou flipar, que dá pra dar a volta aqui vir pra cá e arriscou? arrisquei e zero, então ele consegue e ainda ganha um de encaminho cinco de encaminho aí tem outra jogada bolton os boltons, malditos os boltons pagando oito aí aqui é só uma dúvida eu tenho que comprar daqui ou daqui? é, da mesa primeiro então é de graça ali, né? importante pra mim oito três aí eu vou aqui, ó não dá conta vai dar dívida dinheiro aqui vai voltar dois pra mim eu paguei oito ao banco e dois entra pra mim e esse cara aqui ele vai ficar com um carval entram dois aqui eu ganho mais dois de dinheirinho não é isso? isso e um e um três quatro 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 o próximo acabou mais uma rodada certo? vai lá marcar uma com essa ação aqui eu vou pagar quatorze o que você preferir construo um uma fábrica de algodão aqui eu vou consumir este carvão aqui ok então foi com a minha outra ação aqui pera já vai falar pra mim, Patrick eu vou flipar e vou tentar fazer uma entrega aqui de novo louco, meu irmão vamos lá tá no um menos dois menos um menos dois zero quatro eu acertei então eu vou subir aqui um dois três quatro beleza tá uma louca eu vou jogando essa carta aqui jogar aqui pra construir duas estradinhas nossa, acabei de pensar nisso eita vai vai fazer mais um barco e outra parte daqui segunda ação mais um barco ok eu preciso pagar não tem nada aí, né vinte e cinco mais três vinte e oito mais as estradas aqui eu posso eu acho que eu sei quem vai ganhar eu também acho e tá muito na frente tudo em caminho da amarela so far away so far away from us vou construir um belo em furnace e esse negócio aqui é muito ruim seu último posso construir por cima isso aqui tem isso também, né você pode você só pode construir por cima se eu tiver acabado aqui ok você pode construir por exemplo esgotou o mercado você pode construir em cima de outras minas tem que queimar um carvão então dois a mais dois mais sete nove nove ganho quatro aço mais três já estão aqui isso aí dois três quatro ganho quatro quatro de dinheirinhos do banco vou construir um porto em Lancaster pagando oito mojento então o meu vai ser um porto empresto pagando sete de graça ainda então pagando sete sete só tá sete e já um outro pra ele com esse daqui são oito vamos lá vamos lá vamos lá precisar o porto tá ali não vai ter que ser sete de encaminh não sei sete isso tudo sete e cabe agora sim encaminh eu vou ganhar vinte e doites vou ter que finalizar aqui tá eu ia caminhar ok então sou eu eu vou em vou construir em Rockdale um lance de algodão pagando dezesseis mais o do Patrick que vai pegar vou pagar dezoito vi uhum delícia cara dezoito vou colocar aqui e um porto pagando sete esse porto vem para Liverpool pagando sete ó joguei fora tem que botar ali em cima o negócio jogando a cartinha de Liverpool já fora isso aqui pagando cinco mais dois sete vou ter que trocar aqui um sete volta três para mim então vou colocar uma estrada diferente aqui a minha assimilação eu vou jogar essa carta fora não presta cinco mais três para comprar aquele carvão põe no recurso ali gasto está colocando no banco e ó perdão são oito vou construir uma estadinha aqui e agora você gastou oito mais oito ali isso foi me jogar pode vir você ok depois eu vou fazer isso plug port isso vou gastar 14 15 16 17 e vou filtrar a segunda ação quanto que eu encobiei 4 4 4 4 4 4 4 8 6 7 junto comigo 5 6 8 9 9 10 9 10 10 10 Faz o carmãozinho pra galera aí Eu vou fazer duas ações Eu vou fazer aqui duas estradas Separadas, então eu vou pagar 15 Vou pagar 5 com duas ações E aí pra cada um eu preciso pagar 4 e 7 7 Põe na conta do amarelo Patrick, põe na conta do amarelo Eu acho que tem mais Ficando um pontinho Agora é a última rodada Cada um vai estar com duas cartas E vamos embora Então Com a minha primeira jogada Eu vou descartar Pode destruir o jogo Eu vou pagar Vou atacar a BQ Eu te ataco 8 Mais 1 de metal 9 E eu vou fazer um upgrade Uma dessas Certo, então você está construindo isso no seu mesmo Quer dizer que você fornece aquele carvão ali Então ele vem com 4 carvãozinhos Que entram todos no mercado Vou receber 4 mais 6, 10 De dinheiro 12 de dinheiro 12 de dinheiro Então vem com 12 E ele já entra Flipado Flipadão Com a minha outra ação Eu vou jogar fora a última carta Né? E vou pagar 5 Mais 2 7 Aqui Para construir Uma Estrada de ferro Nossa, nada bem Eu vou descartar uma carta Vou pagar 15 dinheiros Mais 6 Isso aí Eita Para fazer 2 estradas de ferro Fazer uma Aqui Nossa, eu perdi Monstruosa Vou fazer outra Aqui E agora eu vou fazer Mais uma estrada de ferro Fazendo 5 Mais 4 Sacata nos lindos Lá embaixo Ok Fechou ali Mais 2 pontos De um lado Mais 2 Mais 4 pontos 1, 2, 5, 1 Ok, isso foi eu então Estou na merda O que é? Eu vou ficar mais na merda Vou gastar Isso pode ser dividido Você grava e joga Nossa, putada Eu posso usar essa desculpa Pelo menos Vou pagar 5 Pela estrada E 2, 4 Pelo carvão Então foi assim Na próxima Próximo vídeo Eu filmo Vamos ver se o Igor perde Todo meu dinheiro ali Para fazer uma estradinha aqui Vamos ver onde vai ser Estou tomando Essa Para mim Só tem Essa opção aqui Ainda tem um aí Eu não tenho também Ele dá 1 2 3 4 E um tem mais dinheiro Para fazer o outro Você vai descartar uma carta E passar Não é isso? Então o Far passa Eu vou descartar uma carta Burling Burling, burling, burling Como é que tem que virar isso? Eu sei, eu sei Balton Só ver se eu posso fazer Mais alguma coisa Tanto faz Burling ou Balton Tanto faz Eu vou descartar aqui Eu vou descartar aqui Ah, mas eu jogou um ponto Nenhum dos dois Tá, vamos lá Vou descartar o Balton E flipar Aqui Com Tá doido Aqui O cachorro resolveu escavar Agora Moleque Então são 3 6 Gincane Que não serve para nada No final do jogo Eu vou para 7 3 E Agora Em Burling Eu vou construir Vou construir Isso daqui Que é um Não tem ferro no jogo Então vou pagar 1 a mais Vou pagar 9 de dinheiros 4 9 Vou construir Um carvão Em Burling Vou dar dinheiro Para o Far Eu vou só trocar as cartas Então Vou dar dinheiro Vou dar ponto Para o Burling Ah, Burling Aqui mesmo Já chega Construído Me dá mais 6 Gincane Se eu precisasse 7 9 E Eu pego carvão 7 12 12 também E acabou Agora a gente repete Aquela pontuação Do primeiro Com a diferença Agora a gente adiciona 10 É Um ponto Para cada 10 moedas Né Ok Né Vamos lá Acabou Não tem mais nada Né Vambora então Pessoal Então a gente vai Para a contagem final Então repassando Só como é que Vai ser a pontuação Né Cada Prédio que você já construiu Vai ganhar aquela pontuação Do hexágono Além disso Cada link Né Que você tiver conectado Ele ganha ponto Para cada prédio completo Por exemplo Esse link aqui Está dando 1, 2, 3, 4, 5 Tá Nós vamos contar Um ponto Para cada 10 moedas Também E o primeiro Que vai ter a desempate Vai ser o encame Não é isso Depois dinheiro Total Depois A ordem do jogo Mesmo Tá Então A gente vai dar Uma pausa aqui E voltar já Com o resultado Para vocês Bem Fizemos as contas Já tiramos Os links aqui E Tomei uma coça Mas ficou Todos os três Cruzaram a linha Dos 100 pontos De menos eu Fiz 94 pontos Tá Eu ganhei uns pontinhos Aqui de moeda Que não serve É muito pouco rendimento Eu perdi muito ponto De link O Marcão Ficou em 104 Patrick 107 Mais preso Com ele Mais perto De um Do outro E 129 O Far Detonando A galera Botando Muito ponto Em cima O Far Jogou Excepcionalmente Bem E o Patrick Jogamos Normal E eu Estou bem Normal Sim Esse é o Brass É um jogo Econômico Você tem que saber Gerenciar dinheiro Você vê que Por exemplo Eu não consegui Regular A entrada De pontos Com o encame Eu ganhei muito dinheiro Mas no final das contas Não adianta nada Você tem que Catar os pontos Mesmo da mesa O Far Jogou praticamente Só nessa linha Aqui de baixo Ele não deixou subir Foi trabalhando Os empréstimos Durante o jogo todo O Patrick Também fez um encame Maior E conseguiu Onde você fez mais pontos Patrick No início Você pegou As estradas Jogou mais nos links O Marcão Foi mais na parte De comércio Também Você conseguiu Misturar Bastante O Far Detonou nos barcos Então a bomba de ponta Que tem E E é isso Esse é o Brass Se você gosta De um jogo econômico Ele é um dos melhores Ele joga muito bem Em três Em quatro pessoas Duas pessoas Eu acho que eu dei uma vez só O pessoal tampa Uma Partes do tabuleiro Tem uma variante No Board Game Week Então assim Você consegue pegar E imprimir lá A variante O que você vai bloquear Então assim Uma linha só Isso aqui entrou também Na regra oficial Tá saindo duas edições Esse é um jogo Que Deu muita confusão Em matéria de licenciamento Do Do autor Com as empresas Então ele tá saindo Por duas empresas diferentes Tá E você consegue Ter uma edição de luxo Também Alguém quer falar Mais alguma coisa Far Quer comentar Sobre o jogo Você gosta dele Não gosta Então tá bom Acabou esse seu comentário Marcão O que você achou Você já tinha jogado Ou não Marcou a primeira vez Esse jogo tem a chave Do seu coração Tem Tem a chave Do meu coração Essa porra Baixão A primeira vista Patrick Você já tinha jogado É um clássico E ele é bom Esse papo de clássico Não vai colar não Ele é bom mesmo Ele é um Famosinho Jogo dos mais antigos E vale a pena Experimentar O teste do tempo E continua Muito bom E o legal dele Eu acho mais interessante É o lance de você Querer liberar as coisas Você pega recursos Mas o recurso não é seu Você quer que a pessoa Gaste o recurso Feche o negócio mesmo Para liberar seus pontos Eu acho muito maneiro A parte do mercado Também Faz uma estratégia Você vê que o Farr Jogou muito bem ali Ele só pegava Para desenvolver Quando estava barato A parte do mercado E a hora que Só construía A hora que estava vazio Dá uma grana boa A ordem do jogo Também O quanto que você gasta Aquilo ali é muito importante Não soube jogar Tem muito lugar Para você jogar E tem pouca sorte Mas ainda tem Você pode não vir Com as casas Se você quer Você consegue mitigar isso Jogando duas casas Para fazer Em um lugar Que você quer muito Tem uma partezinha de gambling Tem essa parte Que é um mercadinho Então se você tem Uma certa emoção Em tentar ganhar Alguma coisa Fazer um mercado Ninguém se estrepou Você pode não conseguir Fechar negócio No mercado externo Isso é legal também Então assim Espero que tenha passado Como que é o jogo Quem conseguiu acompanhar Ou pelo menos chegou até aqui Vale muito a pena conhecer Se você puder alugar Ir em evento Pedir o pessoal para levar Ele tem um certo Bookkeeping Na parte do dinheiro De trocar Se o grupo tiver afinadinho Ele joga muito rápido também Não sei quanto ele fechou de tempo A gente foi parando um pouco Mas ele é um jogo bem rápido Quando o pessoal domina as regras No início costuma dar Um agarradinho Um apêzinho mesmo Gira em torno de uma hora e meia Duas horas Duas horas mais ou menos Que é um bom Para um jogo econômico Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Igor Fala Meu nome é Patrick Meu nome é Marcos E até a próxima E até a próxima